Se aquela mulher com fluxo hemorrágico foi instantaneamente curada por tocar na barra das vestes de Cristo, imagine o poder da sua santíssima humanidade no ventre imaculado de Nossa Senhora, o quanto sua presença difundia graça e virtude, ultrapassando inclusive a própria presença pessoal de sua mãe. A ponto de ser percebida por São João Batista no seio de Isabel, a ponto de encher a mesma com o Espírito Santo, a ponto de fazê-la abradar, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como não se encantar com a santidade de Maria? Ela é como a lua que reflete a luz do sol, como cristal transparente a refletir da luz o raio. Se antes da encarnação do verbo era já imaculada, pois preparada para recebê-lo, depois, então, não podia senão ser invadida por um contínuo transbordamento de caridade, como um oceano que não cessa de ferver de amores e de exceder-se. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau.